A grande aposta para superar a crise sobre a qualidade de informação veiculada e consumida pelos moçambicanos reside no processamento pelas universidades. O desafio foi lançado esta terça-feira por Carlos Mugliani na abertura do ano académico na Universidade Técnica de Moçambique. Os desafios de Moçambique na Sociedade de Informação e Comunicação foi o tema da aula de sapiência proferida esta terça-feira por Carlos Mugliani na Universidade Técnica de Moçambique. O presidente da Associação Moçambicana de Juízes começou por recordar que o país tem um quadro jurídico e considerou bom para o acesso à informação e comunicação. Mas para Carlos Mugliani a situação relativamente positiva pode ser encarada como falácia considerando o nível de analfabetismo digital do país. Através da estratégia de ciência, tecnologia e inovação que foi aprovada pelo Conselho de Ministros pretende-se que os serviços de computação, comunicação e informação no espaço de dois anos cheguem a todos os moçambicanos. E nós nos perguntamos como é que essas matérias vão chegar a todos os moçambicanos quando o próprio país debate com o problema de analfabetismo. O presidente da Associação Moçambicana de Juízes considera existir uma crise na qualidade de informação veiculada e consumida pelos moçambicanos. A grande aposta para a superação da crise sobre a qualidade da informação que nós veiculamos e consumimos ela passa por esta mesma informação ser trabalhada, ser processada pelas universidades cujos critérios são critérios técnicos científicos e por conseguinte produtores de uma informação qualitativamente boa. Aberta há 17 anos, a Universidade Técnica de Moçambique tem por missão formar técnicos excelentes, gerar inovações técnico-científicas e contribuir para a melhoria da qualidade de ensino.